também a questão do turismo rural. Vamos falar de cultura? Vamos falar de um dos eventos mais interessantes que tem acontecido lá na Unicamp. É, Sérgio Buarque de Holanda, um dos nomes mais importantes da literatura, um conhecedor aí das questões culturais e também das iniciativas voltadas à pesquisa histórica e científica no Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho mais de Sérgio Buarque de Holanda, para quem não conhece, e vai entender essa iniciativa do CIARC e da Biblioteca de Obras Raras, Fausto Castilho, que comemora uns 40 anos deste acervo que existe na Universidade de Campinas. Nós vamos conversar agora com duas das pessoas que estão à frente deste trabalho. Vamos falar com a Daniele Tiago Ferreira, que coordena a Biblioteca de Obras Raras. Daniele, um bom dia. Obrigada pela sua participação. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Daniele. Prazer em conversar com você. É um prazer também. E para a gente falar deste trabalho. Primeiro, não imaginava que há tanto tempo existisse acervo. Este trabalho é de muitos anos mesmo, né? Isso, pois é, pois é. E um dos objetivos nossos é esse, né? É sempre estar fazendo aí a difusão desses acervos, divulgando para a nossa comunidade, não só aqui de pesquisa interna, na Unicamp, mas aí para todo o público externo também, né? E uma dessas situações são essas exposições que a gente promove, né? Aqui na Biblioteca, em outros setores também da Unicamp. Então, é uma oportunidade muito rica para a gente, né? Para divulgar esses acervos que estão sob custódia aqui, né? Da Universidade. E para o público conhecer, né? Todo esse legado que a gente tem, né? Do bibliográfico, do arquivístico, aí a Janaína tem tempo para falar. Então, para a gente aí é um prazer, né? Estar promovendo tudo isso. Eu vou também chamar aqui, que ela está no link de vídeo, a nossa outra participante, a Janaína Andiara dos Santos, coordenadora do Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Gambinas. Janaína, bom dia! Tudo bom? Bom dia, estou bem. Obrigada. E vocês, como vão? Tudo bem. Queria que você explicasse como é que é esse trabalho em conjunto com a Daniele. Pois é, essa parceria começou no início do ano, né? Organizar uma exposição é um longo processo, é um trabalho criterioso, porque o acervo é muito vasto. E fazer a curadoria de uma exposição significa elencar temas que a gente julga relevantes ali, né? Que vão criar aquela personagem. No caso do Sérgio Buarque, não é muito difícil, porque o próprio acervo dele, transferido para a Unicamp, o acervo pessoal, já era muito bem organizado, né? Ele que foi um jornalista, historiador, crítico-liderário, autor da obra Raízes do Brasil, que é uma referência fundamental para estudos sobre a formação do país, sobre as suas identidades. ele próprio já mantinha uma organização intelectual do seu acervo e da sua biblioteca de uma maneira muito interessante. E, então, por isso mesmo, né? Pela riqueza intelectual desse material e por estar aqui na universidade, pelo compromisso da universidade também em difundir ali, transmitir conhecimento aqui para a região, nós resolvemos organizar essa exposição que fica na biblioteca de obras raras aí até o final de setembro. Aliás, ontem vocês fizeram uma vernissagem, teve programação intensa por aí, e como que foi essa troca? Ah, foi muito bacana. A gente organizou, nós contamos aí com os nossos patrocinadores aqui internos, coordenadoria geral da universidade e pró-reitoria de extensão e cultura, que foram os órgãos que viabilizaram tudo isso, todas essas realizações. Tivemos a participação do professor Tiago Nicodemo, que é o coordenador do arquivo público do Estado, e também um incentivador da difusão dos nossos acervos. A tarde, uma mesa com pesquisadores do acervo do Sérgio Buarque, ao longo dos anos. Tivemos até a participação remota da Ana de Holanda, filha de Sérgio Buarque, irmã do Chico. Foi bem bacana. Por vídeo. Oi, bom dia, Daniela e Janaína, que é Guilherme Pierangeli. Eu gostaria que uma de vocês respondesse como quem tem interesse de acompanhar essa exposição pode fazer, é só chegar, qual que é o local exato, qual que é o dia e o horário, até quando vai. Poderiam dar esse panorama, por favor? Acho que a Daniele, que é da Biblioteca de Obras Raras, pode falar melhor. Então, tá joia. É o seguinte, Guilherme, nós aqui, a Biblioteca de Obras Raras fica aqui na rua Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, número 421, na frente do ciclo básico da Unicamp, ao lado da Biblioteca Central. Nós funcionamos de segunda a sexta, das nove às dezessete. Mas vão existir alguns momentos da exposição que nós vamos promover aí um horário mais estendido, uma abertura de final de semana. Então, a gente ainda vai estar divulgando tudo isso, esses dias que a gente vai abrir aí para o público geral, né? Expandido aí um pouco o horário da biblioteca e dos dias de funcionamento para aí promover a visitação, a exposição do público. E a gente fica, então, até dia 29 de setembro. Então, abrimos ontem a exposição e ficamos até dia 29 de setembro aí com a exposição dos 40 anos do acervo do Sérgio Buarque de Holanda. Olha, que bacana. Daniela, conta para a gente, para quem ainda não tem tanta proximidade com o Sérgio Buarque de Holanda, a gente sabe que uma das obras que é Raízes do Brasil ficou muitíssimo consolidada, assim como você falou, até pela organização intelectual dele, né? É um raciocínio digno, assim, de a gente se aproximar mesmo para entender como que a gente consegue produzir conteúdo, organizar e fazer um trabalho histórico que muda o pensamento social brasileiro. E, por isso, até, eu queria que você comentasse. Essa obra, ela faz um recorte da história do Brasil que foi muito importante. década de 30, nós tínhamos o governo de Atulio Vargas, Consolidação do Estado Novo, era um cenário que até hoje repercute na vida do brasileiro de alguma maneira. Às vezes, as pessoas não sabem, mas foi um período de muita influência cultural também, de relações, às vezes, extremistas, às vezes, enfim, que impactaram bastante no patrimônio, que eu falo, intelectual do Brasil. Muita coisa foi produzida nesta época, na década de 30, depois também na década de 40, em consequência deste período. Como é que você consegue, se é que é possível, assim, tão rapidinho, né, na entrevista, resumir a importância e o impacto de algumas dessas obras que as pessoas podem ir até aí, dar uma olhada e, de repente, conhecer partes da história do Brasil que a gente vai esquecendo com o tempo? Não, com certeza, com certeza. Como a Janaína falou, aí as obras, elas são realmente, elas têm, assim, é um impacto, né, e é do intelectual que foi, né, Sérgio Buarque de Holanda, é historiador, crítico, né, professor também de história da civilização brasileira na USP, né, ele teve, ele idealizou, né, o Instituto de Estudos Brasileiros, então começou tudo aí em 80, fundou, né, aí participou de vários movimentos políticos, né, então isso para o país aí é muito importante, as pessoas precisam entender, conhecer, as obras, elas trazem coisas muito significativas na parte bibliográfica, que são o próprio manuscrito, as informações que as obras contêm, os grifos, anotações do próprio Sérgio, e isso remete aí algumas coisas que vai além da obra, né, daquelas consultadas e das próprias obras de Sérgio para os pesquisadores e outros intelectuais trabalharem esses conceitos, né, essas situações da história que hoje para a gente é muito importante conhecer, é muito importante tapar, né, então as obras, elas trazem não só o bibliográfico e, enfim, o livro, mas as anotações e os grifos também são muito importantes, são muito interessantes, o pessoal está conferindo, está vendo aqui. É, ele fala muito sobre relações de poder, desigualdade, contradições da sociedade brasileira, e Janaína, está ainda na lista do vestibular, não está? As leituras de Sérgio Bordiolando? Sim, sim, inclusive é recorrente, né, já que, como eu falei, ali no âmbito do movimento modernista, né, para o Brasil, foi de extrema importância o papel de Sérgio Buarque à medida que era um movimento que propunha ali uma liberdade de pensamento, um movimento inovador, que se deu em concomitância no período em que o Brasil pensava em construir a sua própria identidade. Então, junto ali com Gilberto Freire, inclusive o próprio Mário de Andrade, até complementando um pouquinho ali a fala da Daniele, na pergunta anterior, que eu achei oportuno, inclusive junto com o Marco de Andrade, né, houve essa troca interessante, e o nosso acervo também reflete isso, à medida que contém correspondências do Sérgio com o próprio Mário de Andrade. Um produto muito interessante desse acervo, né, de uma pesquisa desse acervo, com o livro do autor Pedro Meira, que tratava justamente isso, né, dessas correspondências, da riqueza entre essas correspondências entre o Sérgio e Mário de Andrade, e o impacto desse diálogo, dessa interlocução, em suas próprias obras de reflexão sobre o país. Perfeito. Quero agradecê-las pela entrevista, fica então reforçado o convite para todos participarem, darem um pulinho aí na Unicamp. Obrigada, Janaína e Daniele. Pode agradecer. Eu que agradeço.